E hoje nós vamos preparar uma receita de cheesecake no pôde. Então já fiz essa farofa aqui, é só bater no bico-ficador, os biscoitos, deixar bater bem e vira farofa. Vou colocar aqui junto dessa farofa açúcar. E vamos acrescentar também aqui duas colheres de manteiga. Então a gente vai fazer uma massa com essa farofinha de biscoito, que vai ficar no fundo do nosso cheesecake. Então a gente acrescenta aqui uma e vamos acrescentar duas colheres. Deixa eu pegar um garfinho aqui, porque a manteiga ela tá em temperatura ambiente, então também fica muito melhor, tá bom? Pra gente poder fazer a mistura. Então colocamos todos os ingredientes, com o garfinho mesmo a gente começa a misturar e vamos fazer uma massa aqui com essa farofinha de biscoito. Então a manteiga vai umedecer, pra até que forme a massa. Bom, e depois de misturar bem, ó, nós já temos aqui nossa massa bem consistente. Então vou deixar ela de lado, porque agora a gente já vai começar a fazer o recheio. Já começa aqui com o recheio. Vou precisar de suco de limão. Colocamos aqui. Vou precisar também de cream cheese. Então, ó, já vamos colocar também tudinho no liquidificador. Gosto dessa receita, porque é uma receita fácil de fazer, bem rápida. Então, ó, deixei ele aqui em temperatura ambiente mesmo, só enquanto a gente separava os outros ingredientes pra colocar. Então, pronto. E só falta mais um ingrediente pra gente colocar, que é açúcar, pra equilibrar um pouquinho desse sabor. Depois nós vamos precisar de chantilly, mas aí a gente vai misturar depois. Juntinho aqui com esses ingredientes. Primeiro vamos bater somente esses ingredientes bem aqui. Pronto, agora é só encaixar aqui e colocar pra bater bem. E prontinho, já podemos desligar, porque já bateu muito bem. Pronto, aí agora que já bateu bem, eu vou colocar essa mistura aqui na tigela. Ó, nosso recheio. E aí, nós vamos misturar esse recheio com o chantilly. Então, já tem aqui o chantilly, ó, batidinho, tá? Prontinho. E a gente acrescenta aqui e a gente mistura bem devagarinho, tá? Pra poder agregar bem aqui ao nosso recheio. E o recheio tá pronto. A gente já pode começar a montar no potinho, tá vendo? Como essa receita é bem fácil de fazer, bem rápida ela fica pronta. Olha só. Pronto, agora começamos a montar o nosso cheesecake bem aqui no potinho. Então, peguei aqui um pouquinho da nossa farofinha, né? Que ela virou a nossa massinha aqui de biscoito. E a gente vai abrir lá no fundo, tá? Se você quiser também fazer com o auxílio de uma colher, também, né? O importante é que essa massa esteja toda aqui no fundo, ó, bem espalhada. E agora a gente vem com o nosso recheio, que tá bem aqui. Se vocês quiserem também, podem usar um saco de confeitar, pra poder, ó, colocar bem direitinho aqui. Isso eu vou colocar com bastante calma, tá? Vai dar tudo certinho. Ó. Depois a gente vai colocar um pouquinho de morango no meio, pra ficar bem gostoso. Eu gosto bastante. Tipo como se fosse um recheio, tá? Mas isso fica a gosto. E ela é de morango por cima. Pronto. E depois da primeira camada, como eu disse pra vocês, vou colocar morango aqui, pra fazer como se fosse um recheio. Porque eu gosto bastante assim, fica bem gostoso. E eu gosto muito desse azedinho do morango aqui no meio. Fica bem, bem gostoso, ó. Colocamos aqui. Desse jeito. E a gente vem e termina de colocar o nosso recheio. Depois de colocar aqui, ó. Colocar só mais um pouquinho. Aí a gente vai vir com a geleia, pra finalizar. Eu vou decorar com o morango também. Colocar só mais um pouquinho. Aí a gente tem que levar pra geladeira pra poder firmar, tá vendo? Ainda não está firmando. Então agora que eu já coloquei, vamos a nossa geleia de morango. Então eu fiz essa geleia assim, ó. Sem pedacinhos mesmo, tá? Bem geleia mesmo. Porque geralmente eu gosto de fazer com pedaços, fica uma delícia. Mas essa daqui é muito delícia também. Pronto. E agora a gente finaliza essa decoração, ó. Com o morango bem aqui no meio, tá bom? Vou colocar só um. E daí dá pra fazer essa quantidade aqui, que a gente fez. Oito potinhos como esse. Então já terminamos o primeiro. Vou deixar ele lá na geladeira por no mínimo duas horas. Pronto. E agora o nosso cheesecake já está bem geladinho. Já ficou pronto. E agora sim a consistência é certa. Pra gente poder servir essa sobremesa que é muito gostosa, ó. E a gente pega bem aqui no fundo. Pra gente poder ver que delícia. Hum, olha só. Quanta geleia. Hum. E vamos pegar aqui mais um pouquinho desse cheesecake. Pra vocês poderem ver, olha só. Primeira colherada foi bastante geleia, mas nessa daqui nós temos cheesecake. Temos também pedacinho de morango aqui. Então, ó. Super delícia. Chegou a hora de comer. Sabe aquelas receitinhas fáceis, super gostosas, que rendem bastante? Então, vou fazer hoje uma omelete muito deliciosa. Então, ó. Já adicionei dois ovos e eu vou mexer bem esses ovos. E depois de misturar bem, agora sim a gente vem com os temperinhos. Vou colocar um pouquinho de sal. Pra poder dar aquela temperadinha. Separei aqui também, ó. Gugumelos. Então, esses gugumelos bem gostosos. E também azeitona. Eu vou colocar tudo inteiro. Porque eu quero uns pedaços assim, bem gostosos. Bem grandes. Pra sentir bastante o sabor. Vamos rechear essa omelete com presunto. Que eu vou deixar bem aqui. Então, já vou separar aqui umas fatias de presunto. Pra gente poder cortar. Vou separar duas. Vou pegar uma menorzinha. Porque a gente vai colocar bastante recheio. Quanto mais recheio a gente colocar, mais rende. Então, a gente vai cortar elas assim, ó. Pode deixar em tirinhas e também em cubinhos, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou deixar algumas em tirinhas. Cortar pra meio assim. Pra não ficar tão picadinho. E a outra eu corto um pouquinho menor. O primeiro queijo que nós vamos acrescentar é o queijo parmesão. E agora eu tenho aqui queijinhos. Eu tenho queijo cheddar. E tenho esse queijo prato também. Eu gosto muito. Vou usar o queijo prato mais amarelinho. Que é super gostoso. Coloca um cheddarzinho aqui no meio, né? Prontinho. Olha quanta coisa já temos aqui. Eu gosto de colocar os ingredientes primeiro e depois misturando, tá? Então, ó. Um pouquinho de tempero especial. Que eu adoro. Mais um pouquinho. Esse tempero é muito gostoso. E aí a gente vai fechar aqui com essas erguilhazinhas crocantes. Que eu adoro. E também rodelinho de tomate. Então, eu tenho essa rodelinha aqui. Eu vou picar ela em cubinhos. Acho que eu vou usar metade. E daí eu vou colocar aqui também. Olha só. Fica muito gostoso. Agora eu vou finalizar o último ingrediente. Que estão essas erguilhas. E agora é só misturar tudo. Olha como ficou super, super recheado. E o que eu gosto, já que a gente colocou bastante queijo, é que vai ficar com aquele queijinho derretendo no meio, ó. Super pronta. Aqui nós vamos ligar o fogo. Um pouquinho de azeite. Pronto. Só deixar esquentar um pouquinho. Assim, fogo alto. E daí, ó. É só despejar tudinho aqui. E aí espalhar bem. Porque como tá muito recheado, eu tenho que espalhar aqui direitinho. Nós vamos baixar esse fogo pro fogo médio. Assim, porque ela vai cozinhar. E vai dobrar o tamanho. Deixar topadinho, tá? Vamos fazer o arroz. Um pouquinho de azeite. Pegamos o fogo. Colocamos aqui uma xícara bem cheia de arroz. Metade integral, metade arroz branco. Vou temperar. Um pouquinho de sal. Deixar bem temperadinho. Daí vamos torrar bem. Depois de torrar, colocamos a água. E deixamos cozinhar. Então, o arroz fica pronto bem rapidinho. Você já sabe como faz, né? Nossa, o arroz tá cozinhando ali. Já, já ele fica pronto. E aqui está a nossa amulete. Olha como ela cresceu. Super recheada, hein? Que delícia. Então, ó. E a gente pode desligar o fogo dela. Vou pegar um prato. Pra gente passar ela pro prato. Pra ficar mais fácil. Porque, nossa, como ela ficou super, super grandona. Então, ó. A gente passa aqui. O prato de cá. Tá vendo? Coloca muito recheio e ela fica assim mesmo. Vou cortá-la ao meio. Porque aí fica mais fácil. Porque essa amulete aqui, ela rende até pra duas pessoas, né? Mas se tiver com bastante fome. Dá pra dar uma olhadinha. Olha o recheio dela. Vou pegar mais outro prato. Pra gente poder passar aqui, ó. Esse pedaço pro lado de cá. Pra vocês poderem ver bem o recheio. E vamos cortar mais um pedaço. E vamos cortar mais um pedacinho aqui. Olha só como ficou. Bem cremoso. Olha só. Que delícia. Cortamos mais aqui, ó. Ó. Então, deixei ela assim. Tá vendo? A metade. Mais um pedacinho aqui. Pra gente poder servir junto com o arroz. Tá? Porque fica tão gostoso. Tão gostoso. Que fica até difícil de parar de comer. Então, aqui tá a nossa amulete, ó. Super, super recheada. Olha só o queijo aqui derretido, ó. Olha que maravilha. Então, agora chegou a melhor hora. Que é a hora de comer. Vamos pegar aqui um pedaço dessa amulete super recheada. Vou até cortar aqui com a foquinha. Hum. E olha só um pouquinho de arroz. E minha meia. É hora de comer. E pra sobremesa eu vou usar a Nutella. Vou fazer uma mousse rápida de Nutella. Que eu quero uma sobremesa bem rapidinha de fazer. Então, coloquei em leite condensado. Vou colocar creme de leite aqui também. Então, coloquei uma caixinha e meia, tá bom? Bom, pronto. Aqui tá a Nutella. A gente coloca. E uma. E duas. E três colheres bem cheias. Agora eu vou colocar todos esses ingredientes aqui pra bater bem. Pronto, já encaixei aqui direitinho. E agora é só deixar bater bem. E agora que já bateu bem. Já podemos desligar. E eu vou servir um pouco dessa mousse. Aqui nessa tacinha. Que eu vou servir uma porção individual. Então, já deixo por aqui pra levar pra geladeira. E vou guardar o restante bem aqui nesse bolo, tá bom? Pra depois a gente servir mais. Então, eu vou levar esses dois aqui pra geladeira. E depois do tempo da geladeira, a gente vai finalizar com uma cobertura especial. E nós vamos finalizar a nossa sobremesa de Nutella com um pouquinho mais de Nutella por cima. Então, ó. Colocar uma camada extra. Mais um pouco. Pra ficar bem gostoso. E também vou colocar granulado. A gente coloca aqui granulado de chocolate. Pra dar uma piotânciazinha. Fica bem delícia. Já que tá bem geladinho. Então, fica bem gostoso. Pronto. Nossa sobremesa ficou bem prontinha. Rapidinho. Fácil de fazer. Olha só. Vou pegar uma colherinha aqui. Que eu já mostro pra vocês a textura dessa mousse. É uma mousse rápida e muito gostosa, ó. Olha só. Que delícia. Bem cremosa. Olha dentro. Uma delícia. Então, já vou levar também pra poder servir depois.